Olá, internauta! Meu nome é Atalita Requena e trago agora o que é notícia hoje na Rede Claret de Comunicação. Um acidente entre um carro e uma carreta na manhã de hoje na rodovia Anhanguera deixou cinco pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 137, na região de Limeira. Entre os feridos está um bebê de nove meses. Em nossos telejornais você continua acompanhando o caso da menina Júlia, encontrada abandonada em uma casa de Piracicaba no fim de semana. A bebê segue no hospital, embora esteja bem de saúde, mas aguarda a decisão da justiça para conhecer o destino. Se a mãe ou a família da criança não for encontrada, a menina será encaminhada a uma entidade para adoção. Aqui em nosso portal de notícias você encontra nos links ao lado as informações dos concursos públicos abertos na região. São mais de 140 vagas para cargos em Americana, Rio Claro e Porto Feliz. É o jornalismo da Rede Claret sempre perto de você.